E fala gamers! Hoje nós iremos jogar Asleep, ou em português, adormecido, adormecida, dormindo, a mimir, tá ligado? É um joguinho brasileiro, cara, ele foi feito por uma equipe brasileira, ele tá dublado, legendado em português. Cara, parece ser bem interessante, chamou minha atenção, é aquele joguinho feito em pixel art. E vamos lá então, ó, novo jogo. Esse aqui é o ato 1, tá? Ou seja, vão ter outras partes também. Lançou recentemente. Já dá pra controlar? Ah, já dá pra controlar. Essa daqui é a nossa personagem, ela é uma gótica de cabelinho azul. Vamos lá, galera, se uma dessas aí aparecer na vida de vocês, corre que é problema. Aí tá ali os créditos, ó, de quem fez a trilha sonora. Ó, tem um bichão ali, eu já vi o bichão. Vamos correr daqui, viado. Porra, bonitinho o gráfico do jogo, hein? Ambientação. A trilha sonora também, ó, tá maneirinha a musiquinha de fundo. Tem como correr? Não tem como correr, pelo visto, né, ainda. Ih, rapaz, e agora? Como é que a gente passa aqui? Dá pra derrubar a árvore? Caramba, porra, ela é forte, hein? Ela é forte, hein, meu amigo? Vai de ralo, hein? Cuidado, hein? Maneiro. Ó, tem um negócio estranho ali em cima, hein? Tem uma parada bizarra ali, hein? Beleza, isso aqui foi mais a introdução, né, cara? A gente tá mais no... No prólogo mesmo. Ó. É o sábio da montanha. Veja só. A escuridão está por toda parte. Cada vez mais tenebrosa. Ofuscando o brilho de toda a luz. Mas é aí também que a luz tem espaço pra crescer. E aqui estamos novamente. Depois de tanto tempo, todos nós presos nessa espera sem fim. Será que você vai ter coragem de ir além do abismo dessa vez? Eu tenho, eu sou muito corajoso. É preciso encarar o abismo que tem dentro de você. Uhum. Um passo de cada vez, menina. Não precisa ter medo. Chegou a hora de despertar. Cara, eu tô sentindo... Eu tô achando meio bizarro porque eu não tô acostumado a jogar jogo dublado, tá ligado? Mas tá muito legal, cara. Ó. Tava sonhando, tava sonhando. Tava sonhando. De novo, o mesmo pesadelo. Por que minha mente parece tão confusa agora? Nem consigo lembrar a hora em que fui dormir, pra ser sincera. Estranho. Dessa vez, o pesadelo foi um pouco mais longe. E vamos lá. Dá pra entrar eles com a gavetinha? Gavetas vazias. Ok. Tá, o jogo também tem exploração. Ana Lúcia. Esse é o meu nome. Ana Lúcia. Lembro disso, pelo menos. Ana Lúcia. Beleza. Esse é o nome dela, gente. Mas quem sou eu, afinal? Trângio com a janela? Parece emperrada, mas mal consigo ver pelas frestas do lado de fora. Joguinho de point click também, hein? Vamos ver aqui. Nada nessa gaveta. Aqui. Apenas canetas e pincéis. Poderia usar pra anotar alguma coisa nesse caderno, talvez? Aqui. Que isso. Isso tá muito escuro pra ler. Tá, acende a luz. Aí. Agora dá pra ler? Agora dá. Escrever ou sair? Eu vou escrever, né? Que da hora essa arte, véi. O jogo foi salvo. Ah, então é assim que a gente salva o jogo escrevendo. Que dia é hoje? Já faz um tempo que os meus dias se parecem todos iguais. A chuva, as noites, os pesadelos, parece que nunca tem fim. Tudo é um pesadelo agora. Nem consigo me lembrar da última vez em que foi diferente. O ar é pesado aqui dentro, mas não sinto nenhuma vontade de sair lá fora. Eita, porra. Tem coisa pra cacete. Aqui é tão mais seguro que sair de casa me parece uma tarefa praticamente impossível. Encontrar pessoas, então... Nem sequer consigo lembrar da última vez que conversei com alguém de verdade. Fora aquela senhora nos meus pesadelos. Ela aparece com mais frequência do que qualquer outra coisa. Ela fica sempre ali naquele penhasco, encarando o horizonte, tão vazio quanto o seu próprio olhar. Ela me disse algo sobre encarar o abismo dentro de mim para despertar ou algo do tipo. Eu não me lembro exatamente, mas toda vez que olho pra aquele abismo do sonho, eu acordo. Será isso que ela quis dizer? Ah, eu tô muito cansada disso tudo. Não aguento mais esses pesadelos se repetindo toda noite. Quando finalmente consigo dormir, agora parecem estar ficando cada vez mais intensos. Preciso tomar meu remédio pra me acalmar um pouco. Acho que os deixei na cozinha da última vez. PS. Por que tenho pensado tanto em vagalumes ultimamente? Beleza. Vamos na cozinha então tomar os remedinhos. Pô, acende essa luz, cara. Tudo escuro a casa dela. Que casa é essa, mano? Tudo tampado, ó. Com lençol em cima, os móveis. Tá de mudança, minha filha? Porra é essa? O que será? Acho que não quero saber o que tem debaixo. Ué, como assim? Como que tu não sabe? É a tua casa. Pera aí. Aqui dá pra interagir? Não. Dá pra vir pra cá? Tá emperrada, não abre. Vamos chegar na cozinha então. Ó, aqui atrás. Eu espero que sejam móveis. Tu acha que é o que, porra? Um elefante ali atrás? Caralho. Vambora. Que casa é? Caralho, onde que ela mora, cara? Isso não é normal, não. O quarto dela é tudo bonitinho. Aí sai do quarto tudo fudido? Uma estante velha, nada útil. Onde é que eu tô? Ah, então ela não sabe onde tá. Beleza. Aqui embaixo, o que tem aqui? Mais coisas cobertas. E aqui? Mais coisas cobertas. Eita, meu amigo. Acende uma luzinha aí, cara. Uma lanterna, sei lá. Ih, a cadeirinha. Olha a cadeirinha. Mexendo sozinha. Não acho que isso deveria estar aqui. Ah, beleza. Ela não se preocupou com o fato da roda estar girando sozinha, não. Ela só tava preocupada que a cadeira não deveria estar ali. O que é isso aqui? Nada. Nada. Vambora então. Vamos só continuar. Aqui, ó. Luz. Porra, finalmente a interruptor tava longe. O que é isso? O que é isso aqui? É melhor eu sair daqui logo. Cara, eu aceito, viado. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Que caralho, que porra é essa? Corre, viado, corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, corre. Corre, parei. Corre. Cara, eu tô dentro de um esôfago, mano. Que porra é essa? Eu tô no intestino. Corre, 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 corre. Abre a porta, abre a porta. Ah, chegou na cozinha. Opa, você chegou bem na hora da merenda. Sente aí, tem café quentinho na garrafa. Acabei de passar. Ah, foi, é. Obrigado, mamãe. Tem petas fresquinhas também. Você quer? O que é petas? Vocês sabem o que é petas? Não, não tô com fome agora. Caralho, mano. Mas obrigada. Vim pegar o remédio, né? Você tá muito magrinha, moça. Tem que comer. Desculpa, mas tô um pouco confusa. Quem é você? Cara, eu acho que é tua mãe. Eita, você não me parece muito bem. Dormiu demais? Melhor dar uma voltinha lá fora pra tomar um ar, se lembrar das coisas. Aí depois você vem pra tomar o café. Só não demore muito pra morrer o café não esfriar. Pra modo café não esfriar. Tá, acho que é a mãe, né, cara? Dá pra interagir com ela? Dá. Ou não? Dá. Não sei se deveria. Não me sinto confortável pra conversar com a dona. Afinal, ela parece ocupada. Não quero incomodá-la. Cara, é tua mãe, velho. O que é isso aqui? Esses biscoitos são familiares. Esse cheiro me traz boas lembranças. Ok. Não dá pra interagir com mais nada. Nada. Então vamos vazar da casa, então. Ah, espera aí. O que que foi, mãe? Aproveitar que você tá saindo. Hum. Será que você poderia me dar uma ajudinha? No quê? Depende. Hã? Acho que sim. Hum. É que minha filha saiu pra brincar aqui perto e já já tá escurecendo. Então não é a mãe dela, será? Que a filha saiu pra brincar? Ué. É que eu não gosto de deixar ela sozinha lá fora até essas horas. Você pode pedir pra ela entrar pra dentro de casa? Ela ama petas. Se ela não quiser voltar, é só dizer que tem peta fresquinha. Gente, agora eu quero comer petas. Deu vontade de comer uma peta fresquinha. Ela tem seis aninhos só. Tadinha. Tão lindinha. Só vive com o seu coelhinho pra cima e pra baixo. E como é que você deixa uma criança de seis anos sair de casa sozinha? Eu sou a vagabunda. Vai ser facinho achar ela. Vai ser facinho, sim. Já foi sequestrada. E então, você pode me ajudar? Posso. Por que eu tô falando desse jeito com esse sotaque? Eu... Pode, posso. Sim, eu acho. Eita, eita. Saiba de perto. Vai pra lá. Tome isso aqui. Pode ser útil. O quê? Uma arma? Uma lanterna sem pilhas. Porra, vai ser muito útil, sim. Vou introduzir no meu ânus. Porra, nem pra me dar pilha, cara. Caralho. Olha. Procure para a garotinha nas proximidades. Porra, bacana o cenário, hein, cara. Caraca. Bicicletinha, dá pra andar de bicicleta? Tá com pneu seco, provavelmente furado. Porra, que fodida, cara. Nem a bicicleta funciona. Ah, pra cá não dá pra ir. Tem um buracão, ó. O que aconteceu aqui? Não dá pra passar. Tua mãe caiu aí dentro. Aquela gorda do caralho. Vou seguir pra cá. Não jogue lixo aqui. Aí vai lá, tem o quê? Duas sacolas de lixo embaixo. Brasileiro é uma praga mesmo, na moral. Vamos lá, vamos correr, vamos correr. Porra, gosto da ambientação, viado. E ela cansou. Tá cansadinha? Tá sedentária de merda? Fica o dia todo mundo no discórdio com os amigos, né? Certeza que você é assim. Ah, peraí, também eu pôs apocalíptico isso aqui, né, cara? O que aconteceu com esse lugar? Não consigo enxergar muito bem com toda essa neblina. Melhor ter cuidado. Realmente. The Junkies. Que porra é The Junkies? Tá, vamos lá. Ó o musicão. Cenário bem brasileirado, né? Os vidrinhos no muro. Estelhadinho colonial. Opa, dá pra entrar aqui. Mas será que dá pra seguir em frente? Não, tem um buraco. O que ela vai falar do buraco? Vamos ver. O que houve com esse lugar? Também não dá pra passar por aqui. É, vou ter que cortar caminho pelo... Parece ser um parque isso aqui, né? Senhor Coelho, você não acha que... Já é hora de voltar pra casa? Não! Mamãe disse pra não demorar muito. Hã? Você acha que podemos ficar mais um pouquinho? Mas é claro que podemos. Hum... Eu também acho. Até ficar de noite. O que acha? Isso, isso. Até ficar de noite. Já sei. Vamos voltar pra casa só depois de ver os vagalumes? Vagalumes. O Senhor Coelho gosta de vagalumes. Opa! Então tá. Vamos ficar até ver os vagalumes, então. Encontramos a garotinha. Acho que tem alguém vindo. Aham. Não, a gente é confiável. A gente é de boa. Ah, cara. O que é isso aqui? Esse palhaço é bizarro. Mas é só uma lixeira. Ok, então. Onde que essa garotinha se mete... Opa! O que é isso aqui? Desenho infantil perdido. Para escola. Ok. Para escola? Aham. Quem sabe lá eu encontre alguém que possa me ajudar. Ih, vou ter que ir pra escola. Ah, não. Vou voltar pro meu pesadelo. Bom, eu preciso encontrar respostas. Uhum. O que é isso aqui? Mapa. Tá, eu tô aqui. Nossa, é grande, véi? É grande o mapa. Centro da cidade, Praça Jaquim Canudo, Hospital Municipal, Escola Fundamental. Tá, eu tô aqui. Eu tenho que ir pra cá. Provavelmente eu tenho que sair por aqui, chegar pra cá. Melhor levar esse mapa comigo. Pode ser o último. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Será que eu ia levar um... Eu fiquei, porra, tomara que eu leve o mapa comigo, né? Vai que eu tenho que voltar aqui toda vez que eu quiser ver o mapa. Aí, abre a porta. Agora, pra ir pra escola, eu posso vir por aqui, né? E aí eu sigo reto nessa rua. Não, não dá pra ir por aqui que tá fechada essa merda. Então, eu vou ter que ir pro outro lado. Vamos ver quanto que ela vai se cansar, ó. Quanto tempo ela consegue correr. Que isso, cara? Cara, não, eu tô correndo 50 metros, véi. Que vergonha. Eita, o mendigão. Ih, ele vai dar em cima de mim. Ele vai querer me dar uma cantada. Ih, rapaz. E agora, gente? Pega essa garrafa aqui, ó. Taca na cabeça dele. Aquela mulher ingrata só serve pra caçar conversa. É um conselho, garota. Nunca se case. Entendeu? Entendi. Obrigado pela dica. É só dor de cabeça. Pois é. Aí a solução é você sair de casa e ficar se embriagando na praça, né? Boa, campeão. É por isso que eu bebo. Aham. Ela me faz beber. Aquela mulher. Sim, a culpa é da mulher. Ela morre não foi minha vida. Aham. Ela que bota a cerveja na tua boca. É sim, a culpa é dela. Eu faço de tudo naquela casa. Aham. Foto comida. Pago as contas. A escola das meninas. Aham. Pois é. O que eu tô recebendo? É nada. Ficou mal aí, garoto? É que eu tô tendo um dia de merda. Foi ele que quebrou isso tudo aqui? Caralho. Essa vida. Esse lugar tão me deixando é doente. Ah, tem escolha. Sinto muito o senhor não sei o que dizer. Deixa pra lá, é melhor eu sair daqui. Ou falando em escola, você sabe onde ela fica? Eu já sei onde fica, pô. Mas vamos lá. Falando em escola, você sabe onde ela fica? Escola? Bons tempos aí, pô. Sempre foi o melhor da tua. Foi, como você dá pra ver que foi o melhor. Aqui, gente, tá vendo? É por isso que vale mais a pena tu sair da escola e ser youtuber, ó. Porque se tu ficar na escola, tu vai acabar assim, ó. Quer saber? Tanto faz. Você não precisa de escola pra nada. Ninguém precisa. Tudo que eu aprendi foi fora dela. Olha o teu emprego, a família e... É, dá pra ver que tu aprendeu direitinho, cara. Eu vou embora. Deixa esse merda falando sozinho aí. Deixa eu clicar aqui nele de novo. Deixa eu ver se tem mais opção de interação. Gostei dele. E aí, e aí, e aí, e aí? Pra quem tá da pressa? Ué? Eu não vá a lugar nenhum mesmo. Ué? Como assim? Vai pra merda. Cara, pra cá também não dá, viado. Ah, não, pera. Ah! Tem profundidade. Eu apertei o W pra ir pra trás, tá ligado? Tem profundidade, velho. Pra onde devo ir? Deixa eu ver o mapa. Eu tô aqui, então eu vou vir pra cá. Agora, ó. Seguir reto aqui e subir aqui. Vamos lá, gamers. Dá pra entrar aqui. Não tenho por que tentar entrar. Então é por que tu me deu a opção? É em jogo. E aqui? Merda. Tá, vamos continuar, então. O Cleberia não postou vídeo novo. Ai, ai, droga. Pra cá também não dá pra ir. O Cleberia não postou vídeo novo. Eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. Ai, ai, aqui. Aqui. É por aqui, ó. Entra, entra. Não, não é aqui. Eu tenho que comentar que eu fui o primeiro a assistir o vídeo dele. Que ele vai me amar. Anda logo, sua gorda sedentária. Corre. Se eu comentar no vídeo dele primeiro, ele vai dar like no meu comentário. E eu vou ganhar meu dia. Eu já passei por aqui antes. Não. Um orelhão. É isso. Eu vou ligar pro Cleberiano. Um telefone público. Estranho. Não consigo pensar em ninguém pra ligar. É porque tu é sozinha e triste. Você não tem amigos. Dá pra entrar aqui? Não. Dá pra passar por aqui. Isso. Vamos invadir a propriedade privada. É. Adoro invadir a propriedade privada. Aqui tem uma coisa. Chinelos velhos. Não tem do meu tamanho. São grandes demais pra mim. Ah, tu quer roubar, safada? Ah, aqui. O que é isso aqui? Apenas cereais. Eu não preciso disso. E aqui? O que é isso? Aviso. Fiado somente amanhã. Mas eu nem sei que dia é hoje. Fiado só amanhã. Aí tu volta no dia seguinte. Fiado só amanhã. Estão fora de validade. Isso aqui é o quê? Pilha. Ah, pilha exata. Será que funciona? Pegar, sim. Pilha pra minha lanterna. Ótimo, papai. E aquilo ali em cima é o quê? Produtos velhos nada de útil. Eu acho que a gente só vê que poder pegar a pilha mesmo. E aqui tem o quê? Quanta bebida. Estão cobertas de ter de aranha e poeira. Ficam me perguntando se alguém algum dia já pediu dessas ou se estão somente de mostra. E aqui? Tá piscando. São bandagens. Ajuda com pequenos ferimentos. Sim, tá. Então a gente vai se machucar no jogo, viado. Uma bombonier. Cheia de bombom. Mas não estou afim agora. Tá, vou ter que voltar então. A gente só entrou aqui pra poder pegar os itens então, né, cara? Lanterninha e tal. Bora, sai, sai, sai. Agora eu vou pra lá. Isso. Deixa eu checar o mapa. Tô aqui. Agora é só seguir reto. Vambora, gamers. Ainda vai dar tempo de assistir o vídeo do Kleberiano. Entrar aqui? Tá emperrado. Tá, então vambora. Cara, não tem ninguém nessa cidade não, véi. Só aquele bêbado. Ih, aqui tá aberto, hein, viado. Eu vou entrar. Porra, não devia estar aqui não. Não existe mais pra esse local. Porra, cara. Não devia ter entrado aqui não. O que é isso aqui? Anotações sobre rastrejador. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas é real. Minha irmã também viu. Ele apareceu na cozinha ontem à noite. Antes eu tinha visto ele no meu quarto. Ele chora, rasteja e parece não enxergar no escuro. Consegui escapar sem ser notado. Andei devagar e acho que meu coração não bateu alto o suficiente pra que ele me ouvisse. PS, minha chave caiu no escuro enquanto eu fugia. Vamos ter que arrombar a porta ou a fechadura. Ela tá bem frágil, aliás. Da última vez consegui abrir a porta com o grampo de cabelo da minha irmã. Talvez seja um bom momento pra trocar a fechadura. Melhor prevenir do que remediar. Rastejador. Teremos inimigos no jogo então, né gente? E pelo visto ele só escuta. É um antisséptico. Ajuda com ferimentos. Peguei. Isso aqui. Ué, não entendi nada, viado. Peraí, calma, 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 calma. Calma aí. Calma aí. Estou aqui, beleza? Estou aqui. Aí, pera. Por que quando eu cliquei aqui... Calma, calma, calma. Eu tô confuso demais. Ó, pra cá não tem saída. A gente veio dali. Beleza? Ali é a porta da rua, certo? Aí eu cliquei na janela. Ó, cliquei na janela e a gente apareceu em outro cômodo. Se a gente pulou a janela, a gente ia aparecer na rua. Enfim, não entendi merda nenhuma. O que é isso? O que é? É um vagalume? Ele tá me guiando. O que é isso, senhor vagalume? Deixa eu ver a geladeira. Tem comida? Não, tá vazia. Aqui, ó. A portinha. Tá trancada, mas a fechadura parece frágil. Eu tenho que achar um grampo de cabelo então, hein, viado. Vamos ver se tem aqui um grampo. Não, fogão velho. Aqui. Ó o barro, mano. O filtrinho de barro. O filtro de barro, mano, eu não tô com certeza. Eu vi num lugar, velho, não lembro onde foi. E não sei se essa informação é verdadeira, mas o filtro de barro é tipo um dos filtros mais picas que tem, tá ligado? É um dos filtros mais... Sei lá, não sei qual é o termo, mas mais eficazes, eu acho, tá ligado? Os gringos pagam a pau pro filtro de barro. Isso aqui é o quê? Clique e segure com o botão pra olhar através do espelho. Ué. Ah, acordei. Ué. Porra, voltei pra... Mais um pesadelo? Não sei. Meu mundo inteiro. De repente parece que ficou meio insano. Ué, cara, foi tudo em vão então aquela caminhada que a gente fez? Vamos ver, vamos salvar o jogo aqui, né? Escrever. Minha mente está inquieta com alguns pensamentos. É melhor rabiscá-los no papel agora. Rabisca. Salvar o game, né? Será que eu devia ter olhado no espelho, viado? Ou eu devia ter achado um grampo pra poder abrir aquela porta? O jogo foi salvo. Deixa eu ler o que eu escrevi. Nossa senhora, escreveu muita coisa. Não sei o que há de errado comigo, mas comecei a dar falta das coisas. Agora estou percebendo coisas que antes não via aqui em casa. Que estranho. Aqueles biscoitos eram deliciosos. O sabor era muito familiar, assim como aquela mulher. A mulher era deliciosa? Quem era ela mesmo? Pobre senhora. Pediu ajuda pra encontrar uma criança, sua filha. Sentiu que precisava ajudá-la. Poderia ser aquela menina do parquinho, mas não conseguia alcançá-la a tempo. Ela deixou cair uma folha de seu caderno que dizia para a escola. Aliás, que bizarro. Não havia praticamente mais ninguém nas ruas fora aquele bêbado nojentão. Pra onde é que foi todo mundo? E aquela neblina? A cidade tá bem diferente, eu sinto isso. Mas o mais estranho com certeza é como eu vim parar em casa. Encarou o espelho. Memórias, 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 memórias. A última coisa que me lembro de ter visto foi um espelho. Voltar. Porra. E agora? Vou ter que voltar pra lá? Será que eu tinha a opção de não entrar naquele... Naquela casa? E só ir pra escola, mano? Eu acho que sim, né, velho? Piso de luz pra enxergar. Acende a luz. Esses papéis estavam aqui antes? Acho que não. Desenho infantil perdido. Ah, beleza. E anotações sobre o rastejador. Tá. Eu precisaria, cara, de um grampo de cabelo, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar naquela casa ainda. Gaveta vazia. Vamos embora. Então, será que a casa vai estar bizarra igual antes ou ela vai estar diferente agora? Vamos ver. É, tá bizarrésimo ainda. Vamos só seguir, então. Peraí, peraí. Volta, 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 volta. Acende a luz. Acende a luz. Ué? Não, não quero entrar aqui, porra. Não quero entrar nesse cômodo. Quero que tu acenda a luz. Aqui, ó. Acende a luz. Aê. Tá. O que tem aqui? Piso de luz pra enxergar. Porra, já acendi a luz, né, cara? Não esquecer de tomar os comprimidos após qualquer estresse. Eles me acalmam. Estão na estante no frasco laranja. P.S. Ficar no escuro tem me deixado ansiosa. Aqui, o frasco de comprimido. Esses biscoitos me trazem boas lembranças. Petas. Curioso que aqui a gente chama de peta. Um nome bem peculiar pra algo tão saboroso. Uhum. Lembro que antigamente, minha avó costumava fazer umas petas no seu forno a lenha. Não eram como as que encontramos nas esquitandas. Elas eram muito mais saborosas. Ao menos eu que minha vaga memória me disse. É um biscoito de polvilho, gente? Parece ser um biscoito de polvilho, peta. Ou então um biscoito de, sei lá, uma massa meio que... Sabe aqueles biscoitos de manteiga? Manteigada? Uma rosquinha? Sei lá. Cara, acho que eu vou ter que ir pra escola agora. Vamos lá. Tá emperrado e não abre. Ih, porra. Como assim? Aquela hora a gente saiu por aqui, hein? Vamos por aqui, então. Porra, cara. E usar. Como é que eu uso a lanterna? Combinar. F. Ah! Tá. Esse grampo de cabelo pode ser útil. Sim! Aí é que tá, moleque. Então, minha amiga, desliga a lanterna pra não gastar a pilha, né? E vamos sair. Agora a gente vai abrir a porta com o grampo que a gente achou. A porta da nossa casa e também a porta daquela casa que a gente invadiu, né, cara? Tá emperrado e não abre? Então, aperto o I, clico no grampo e usar. Tá emperrado. Porra, não fala isso pra mim, não. Como assim, cara? Examinar. Pequeno grampo usado pra prender cabelos, mas quem sabe tem alguma outra serventia. Sim, cara. Eu tô clicando, ó. Porra, por onde que eu vou então, viado? Será que eu deixei alguma coisa passar aqui? Vai que, né? Não, ó. Aqui não tem merda nenhuma. Nada. A gente interagiu com tudo que tava aqui. Porra. Vamos pra esquerda agora, então. Será que tem saída por aqui? Aqui é o meu quarto. Ó, aqui, talvez. Tá emperrado? Mas calma aí, ó. Eu tenho aqui o grampo, ó. Porra, esse grampo é inútil, então. Esse grampo não sai pra bosta nenhuma. Será que eu tenho que combinar ele com alguma coisa? Com band-aid? Não, não dá pra combinar com nada. Como é que a gente vai sair da casa agora? Volta pro quarto dela. Mapa. Não tem mapa aqui. Cama. Dá pra dormir na cama? Não sinto sono e estranhamente não lembro por quanto tempo eu dormi. Se é que eu realmente dormi. Será que ainda estou em pesadelo? Ó, no espelho. Dá pra olhar no espelho e voltar? Ah! Aí ela volta pra lá, rapaz. Mãe? Que que... The Last of Us? É o clique do The Last of Us, viado. Não parece esse barulho do... Caralho. Cara. Porra, é essa? Ué? Cara, eu vou só abrir a porta aqui. Foda-se. Tá frágil a tranca? Então deixa eu usar isso aqui. Usar. Ai, fodeu. Nossa, se eu fizer barulho ele vai me matar. Como é que eu abro isso? Vai devagarzinho, devagarzinho. Isso. Se eu fizer muito barulho, viado, ele vai... Nossa. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Ae, abri a porta. Parece o grampo não presta mais. Ah, ele não é reutilizável. Porra. Ufa. Beleza, foi tranquilo. Era só não fazer barulho. Do nada tudo ficou mais escuro. O que tá acontecendo aqui? Pega a lanterna e vaza, moleque. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Bilhete pra alguém. Casa escura. Eu sei porque você tá aqui. Você veio me procurar. Não foi? Mas não se preocupe. Eu vou sempre estar por perto. Eu, hein. Sai pra lá, porra. Ó, isso aqui. Peguem. Isso aqui é o quê? Um tesourão grandão? Por alguma razão essa tesoura me dá arrepios. Ganhei até um achievement ali, ó. Tá. Eu tenho que ir pra escola, será? Acho que é, né? Ó, a gente tá na rua da escola, cara. Será que a gente chegou na escola agora? Cadê? Deixa eu ver. Ó. Ó, aqui, ó. Isso, isso. Tá aí a escola. Nossa. Vai dar merda, hein? Agora aqui dentro não tem mapa. Pra cá, então. Não? Tá, acho que eu tenho que entrar aqui, né? Eu não vim daqui, né? Eu vim daquele portão da esquerda, não é isso? Não. Vocês não podem fazer isso. Solta ele. O que foi isso? Tão querendo roubar o coelhinho dela, é isso? Corre, 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 corre. Ela entrou aqui, ó. Ela entrou aqui. A garotinha passou por debaixo das carteiras. Preciso achar um jeito de chegar até ela. Eu nunca entendi chamar cadeira de carteira. Tinha professora que falava carteira. Carteira, porra. Carteira é carteira, tá ligado? De guardar dinheiro. É cadeira. O que é isso aqui? O mapa da escola? A garotinha parecia assustada. Acho que ela deve ter parado por aqui. Ela passou por aqui e foi pra quadra aqui, ó. Quadra esportiva. Então provavelmente eu vou ter que entrar por essa porta aqui. Depois por essa. Saí por essa. E vim aqui. Ok, vamos abrir essa porta aqui então. Ai meu Deus, tudo escuro, viado. Tudo escurecido. Ó, isso aqui tá brilhando. Eu vou pegar. Regras da turminha. Não tenha inveja, não tenha preconceito e não tenha empatia. Por que que tá arriscado o não? Tenha inveja, tenha preconceito, tenha empatia. Tenha antipatia. Agora que eu li, eu li empatia. Tá, ó. Tem umas chaves aqui, ó. Sala de arte tem uma chave. Laboratório de ciências tem uma chave. E biblioteca tem uma chave. Isso vai ser importante. Eu vou tirar uma foto. Porque eu não sou bobo nem nada. Eu sei que eu vou precisar dessa informação depois. Pra eu saber onde que tá as chaves. Pronto. Sala de arte, laboratório e biblioteca. Tá, por aqui não dá pra passar. A porra trancada. Precisa de três chaves. Ah, tá explicado então. Não ia ser tão fácil assim. Não é verdade? Dá pra acender essa luz? Dá pra acender, porra. Eu gasto uma lanterna à toa. Então, viado. Segundo andar, eu vou ter que subir então. Pra encontrar as três chaves. Vai ser tranquilo. Onde que tá as escadas? Só pra eu ver aqui. As escadas tão aqui. Não é? Tá, eu acho que... Eu acho que vai dar bom. O que é isso aqui? Não liga pros outros. Eles não te conhecem de verdade. Já eu me importo com você. Sempre me importei. Então eu deixei pequenos vestígios do meu afeto só pra te proteger. Tá, vamos sair então. Puta merda. Armário, dá pra me esconder no armário? Ih, meu amigo, isso não é bom. Dá pra me esconder no armário é porque vai dar merda. Vamos subir as escadas aqui. Pegar as três chaves no segundo andar. Acende a luz. Boa. Ah, já tá aqui já no mapa, pô. Achei que ia sumir as chaves. Tá, sala de arte, laboratório de ciência, biblioteca. Pô, vai ser tranquilo então, né, cara? Ó, sala de arte é aqui, não é? É, acho que é. Tem luz? Não, não tem luz. Tá, vamos procurar a chave. Na lixeira, será? É um papel amassado. Parece que forma algo. Ih. Ih. Ah, tá, tá, tá. Vamos fazer aqui a paradinha. Quebra-cabeça. Tá, os quebra-cabeça sempre começam pela lateral, gente. Que aí fica mais fácil de montar. Aí agora, eu vou começar por cima aqui, ó. Pera aí. Ó, aqui. Não é? Não? Calma. Aqui? É, aqui, ó. Aqui a nuvem. A Rebeca comprou pra mim um quebra-cabeça, cara, do... Do grito. Tá ligado? Só que vem com 500 peças aquela porra, mano. A gente tem que montar essa merda. Aham. Aí agora bota aqui a famíliazinha feliz, cara. Famíliazinha bacana. Forma uma família feliz. E agora? Aí. É um desenho infantil, mas quem será? Ok. E isso aqui? Uma pequena chave. Está escrito preconceito na etiqueta. Boa! Vamos lá. Conseguimos achar o preconceito. Tem alguma coisa aqui dentro? Tá trancado. Ok. Então vamos vazar. Pera, essa nota não estava aqui antes, hein? Nota com sangue? Bilhete pra alguém. Às vezes me sinto diferente também. Você entende, né? Em ser diferente dos outros. Acho que temos isso em comum. Talvez devêssemos ser amigos? Não. Agora, laboratório de ciência. Última porta lá do corredor. Lá pra direita lá. Vamos lá, gente! Yeee! Ela não vai conseguir chegar até o cor... Eu ia falar que ela não ia conseguir chegar até o corredor porque ela é sedentária. Puta merda. Tem um bicho aqui, mas pelo que eu entendi, é só não fazer barulho perto dele. E não acender a luz, porque ele enxerga no... Ele não enxerga no escuro. Tranquilo. Tranquilo. De boa, cara. De boa. De boaça. Entra aqui agora. Só não acender a luz perto dele. Aê! Estamos no laboratório de ciências. Eu peguei a chave? Peguei, tá comigo. Estamos com preconceito, gente. Agora, qual que a gente vai pegar? Instruções do experimento. Uou! Eu estou tão empolgado... Quem é que escreve o Uou? Uou! Eu estou tão empolgado com o experimento. Adoro as aulas de ciência da socorrinha. Mesmo não fazendo dupla com ninguém, acho que consigo fazer esse vulcão sozinho. Só preciso lembrar dos materiais que a professora passou no quadro. De acordo com ela, é só misturar os três e bum! Bicarbonato de sódio, detergente e vinagre. Ah! Outro dia vi aquela menina esquisita pegando um pote do armário. Por que será que ela vai usar? Será que devo contar pra tia? Conta não, porra. Para de ser cagueta. Feião isso daí, mano. O que é isso aqui? É o vulcão, né? Uma maquete de um vulcão. Parece algum tipo de experimento escolar. Eu nunca fiz um vulcão na escola, velho. Tem um buraco no meio dele, mas tá vazio. Sempre via nos seriados, em filme americano, as crianças fazendo vulcão, tá ligado? De papel machê. Nunca fiz, cara. Tem nada de útil aqui. Porra, tem que ter, minha querida. Tem que ter porque... Porque a gente tem que pegar a chave. Você viu? Isso aqui eu já interagi... Cara, sabe o que eu acho? Vou até tirar uma foto aqui, pra não perder. A gente vai precisar pegar bicarbonato de sódio, detergente e vinagre. E a gente vai colocar no vulcão. E a chave vai estar dentro do vulcão. E aí a chave vai sair. Entendeu? Eu acho que é isso, mano. Bicarbonato de sódio, vinagre, essas porra eu vou achar lá na cozinha, eu acho, velho. Enfim, vamos pra biblioteca ali. Agora, onde que tá a cozinha, velho? Ó, pra cá não dá pra passar. Né? Precisa de luz pra enxergar? Não vou assim dar luz nem fudendo, minha querida. Ó o The Last of Us. Se eu acender a luz aqui, fudeu. Pra onde que dá isso aqui? Ah, eu atravessei pra cá. Tá, acende a luz. Tô no corredor pra ir lá na biblioteca, ó. Vamos lá. Sai na porta. Tem mais um bichão aqui. Não vou fazer barulho. Tá, biblioteca. Esse é diferente. Mãe! 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 Sai! Sai, criança de merda! Que porra é essa? Que porra é essa? É um bicho diferente, viado. Não tinha isso não, hein? Será que eu tenho que botar lanterna nele? Liga a luz. Liga a luz. Liga a luz. É isso mesmo, bicho fudido, arrombado. Não! Porra, fudeu. Juntou os dois. Juntou o que não pode ver luz e juntou o que se vê luz como meu rabo. E aí? Porra, o jogo tava tão tranquilo, cara. 40 minutos de gameplay tava tão relaxante, cara. Ah! Eu já sei o que vou fazer, se liga Isso Isso, fica fudido aí Fica fudido aí Agora eu vim pra cá, biblioteca, sala E Biblioteca dá pra entrar aqui? Ou é por aqui que entra? Acho que é por aqui Esse aqui é só ignorar Ai, que merda, cara Aqui, ó Vambora, biblioteca Que merda, hein, cara Acende a luz Ah, eu achei que ia morrer, mano Dá pra salvar o jogo, não, viado? Cara, é pior que é mesmo, né, pra salvar o jogo É só escrevendo lá no diariozinho dela E se eu morrer? Lista de frequência, sala de leitura Ok, cheio de nome Não sei porquê Mas tenho a sensação de que essas pessoas são importantes pra mim Aham, deve ser Deve ser Tá, agora Não tem como salvar, viado Cara, não tem como salvar, mano Acho um jeito de chegar no pátio da escola Tô tentando Cara, se eu morrer eu vou ter que refazer tudo Nem fudendo, viado Tá, agora eu vou pra biblioteca aqui, ó Caraca, cara Será que tem coisa ruim aqui? Eu vou acender a luz Que se foda Ó, tem um bagulho piscando aqui Mas deixa eu acender a luz aqui primeiro Pera Pronto Pega É um livro de capa amarela Pegar Pegar Ele tá vazio? Por que ele tá vazio? Usar Livro achado entre outros de capa vermelha Mas suas páginas estão em branco Ok Eu já tô na biblioteca? Tô na biblioteca Então a chave tem que tá aqui, mano Apenas o quaderno como qualquer outro qualquer Porra Livros escolares de matérias variadas Porra, não é possível Livros escolares de matérias variadas Tem aqui Matemática, português, estudos sociais Tem que tá aqui a chave, mano Tem algum lugar nessa merda Porra, como assim, caralho? Aqui não vai ter nada? Apenas um caderno qualquer Tá falando que a chave tá aqui, mano Como que a chave não tá aqui? Destranquei a porta Porra, fudeu Fudeu bonito Porque a chave tinha que tá aqui Deixa eu ver aquela foto lá que eu tirei Será isso mesmo? Porra, a chave do preconceito foi o maior fácil de achar, mano É isso mesmo, ó Sala de artes Tem que ter uma chave Biblioteca Será que eu deixei passar alguma coisa, cara? Deixa eu voltar aqui Pera aí É na biblioteca que tá a chave, mano Porra, mas eu cliquei em tudo, véi Entendendo não, cara Porra, na sala de artes eu já achei a chave Que foi a do preconceito Laboratório de ciências Só tem o vulcão lá Tá ligado? E na biblioteca não tem chave porra nenhuma, não, viado Trocar de andar Cara, eu tô perdidinho, viado Gente, voltei Eu parei o vídeo pra traçar um pratão de macarrão Que eu tava cheio de fome, tá ligado? Agora eu estou alimentadinho E vamos continuar Cara, não sei o que fazer Estou perdido Estou na merda Vamos voltar à biblioteca Tá, vamos voltar Acho que é aqui a biblioteca, né? Não, não é Não é Não é Não é A biblioteca, na real, é esse daqui Calma Ué Ah, não, tá, tá, tá É aqui dentro da biblioteca Eu me perco nesses jogos Porque, tipo assim Ele é 2D Mas o mapa tem a profundidade Tá ligado? É estranho É estranho Tem um espaço vazio entre os livros Será que... Não vejo motivo pra colocar isso aqui Porra! Então pega que serve esse livro Esse livro é amarelo Eu vou botar onde? No meu rabo Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar em todas as salas Que eu não fui, ó Eu tô aqui na biblioteca Eu vou pra sala de aula E Beleza? E outra coisa também Eu tenho que achar Um local pra salvar o jogo, cara Eu tenho que achar algum espelho Porque senão eu tô fudido, cara Senão eu vou ficar na merda Porra, eu fudeu Eu tô aqui Tá, eu vou entrar na sala de aula G Eu acho que eu não fui ainda Eu não fui no banheiro também Vamos lá Tudo bem, esse aqui é de boa Esse aqui é de boa Ele é de boa Porque ele é só não acender a luz pra ele Tá Entrei nessa sala de aula aqui Beleza? Tem luz aqui pra acender? Ótimo Ótimo Ó, não tem nada aqui No armário Será que vai ter coisa no armário? Nada Bosta nenhuma, meu amigo Então, ó Sala de aula G É inútil O que que tá escrito aqui? Sala de aula H Porra, não Pera aí Mas eu tô na sala de aula G Ah, tá Pra cá é H Ok Entendi Mãe! Mãe! Puta que pariu, mãe! Mãe! Seja luz, seja luz Seja luz Seja luz, porra! Fica pra lá Bicho de satã Vai embora Pega isso aqui Tem coisa aqui Pega Tem coisa aqui Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Corre Tem um item aqui, ó Vai embora Vai embora Vai embora Fica Pega aqui, ó Não dá pra pegar? Não? Caralho Por que que não acende? Sai, só sai, só sai Só sai Meu Deus do céu Só vaza, só vaza Deixa essa merda aí E vaza Dá pra sair por aqui? Não Vamos sair por aqui Que bosta, cara Que bosta, mano Tá, a gente tá aqui agora A gente vai atravessar pra cá Sala de aula G e H Não tem merda nenhuma Vamos ver então A F e A E Vamos ver se a gente acha O vinagre E as paradinhas lá Pra botar no vulcão Foda-se Foda-se Vamos entrar aqui Tá emperrada? Puta que parilha Aqui então, aqui então Ah, aí é meu rabo, né? Aí é meu rabo que tá emperrado também Meu rabo tá emperradaço, gente Vocês não tem noção Então eu vou lá pro banheiro feminino e masculino Vamos lá Ó Dá pra acender essa luz? Acende essa merda aqui Pronto Esse aqui é o masculino Ah, tem um espelho aqui Ótimo Perfeito, perfeito Dá pra abrir essas portas aqui? Tá emperrada e não abre Ah, ótimo, ótimo Ah, isso aqui dá pra abrir Mas acho que não tem nada de útil aqui Dá um cagão Dá um cagão Cara Tem alguém ali Será que eu devo? Eu vou abrir Ah, não, é Detergente Pra aí que serve o detergente Ah, é verdade Qual que eram os itens Que a gente precisava? Eu esqueci Bicarbonato de sódio Detergente e vinagre Tá, já achamos detergente Show Cara, eu vou salvar o jogo Porque se eu morrer aqui Eu vou ficar triste Vamos lá Oh Oh não, tive um pesadelo Já vamos aqui já, ó Escrever Isso Já faz o save, meu amigo Daqui eu já volto pra escola Será que eu encontro Um vinagre dentro da casa dela? Ou Ou bicarbonato de sódio? O jogo foi salvo Vamos ler Eu encontrei uma nota estranha Sobre alguém que descrevia Uma coisa Um ser estranho Eu não sei explicar Mas acho que me deparei Com essa criatura Não que eu ache lugares escuros Sempre confortáveis Mas me parece que não sou notada por ele Quando estou nas trevas Em silêncio Tive a impressão de que Essa criatura estava chorando Lamentando Na dúvida Melhor não incomodá-la A garotinha parece estar fugindo De casa Pra uma escola É a escola daquela garotinha Eu acho O que eu estou fazendo aqui Afinal Me pergunto se eu tenho feito certo Se não estou apenas me entregando Cada vez mais A essas Alucinações Me veem Risadas na minha cabeça Não gosto do que lembro Estão rindo de mim Haha Nossa, que arte linda, viada Voltar O jogo foi salvo Ok Gavetinha dela Será que tem coisa importante na gaveta? Nada Vamos sair na casa dela? Deixa eu acender a luz primeiro Pera aí Isso aí, porra Acende a luz Vamos ver se na cozinha dela Vai ter bicarbonato de sódio Ou alguma outra porra Porque lá é uma cozinha, né? E vai que atualizou agora Nesse meio tempo Não sei Ó Esse papel aqui já estava aqui? Já, já estava Inclusive, como que está meu HP, mano? Porque eu tomei porrada, né? Aquela hora do bicho Será que eu deveria tomar? Alguma coisa? Se os biscoitos me trazem Não Não Curioso que aqui Não, para de falar Aqui, ó Tem um bagulho aqui, viada Comprimidos Peguei Peguei Ah, cara Não tem nada não, mano Vamos voltar pra escola? Eu acho que o bagulho, cara É a gente explorar todas as salas Que eu não entrei E foram muitas Aí eu exploro E vou encontrando os itens Vamos encarar o espelho Foi Vamos lá Sai aqui Banheiro feminino, né? NÃO A revisa entra sem querer Banheiro feminino agora Tá emperrada Ah, great Ah, dá pra sair por aqui? Não, né? Ela vai falar De repente ficou muito escuro lá fora Foda-se Sala de aula E e F Eu já tentei ir, eu não lembro Que isso aqui, que isso aqui Sala de artes, essa aqui a gente já foi Já achei a chave lá, não pera, biblioteca É isso que eu não entendo, pera aí, calma Olha só, eu tô aqui Essa porta aqui devia ser pra sala de artes Não é? Mas não, é a porta de baixo da biblioteca É muito estranho e confuso, cara É muito estranho e confuso Vamos entrar nessa aqui então Acende a luz Não acende, ótimo Tá, essa aqui eu acho que eu já entrei, mano Mas vamos continuar, né, não custa nada Ah, tá, essa aqui é a que eu fiz aquele, aquela parada Que isso aqui? Que isso aqui, pera aí Que isso, mano? Que isso? Ó, uma pasta com material de pintura muito familiar Mas tá vazia, entendi nada, eu botei a luz Aí saiu a escuridão de dentro, tá ligado? Eu, hein Tá, eu vou só continuar então Que nessa sala não tem merda nenhuma Agora vamos pra sala de aula E Vamos lá, sala de aula E Tá emperrada Esse aqui é um monstro que não segue, né? Só se fizer barulho, não é? F, tá emperrada também Eu acho que eu já tentei fazer isso, né, gente? Já tentei fazer isso, cara Mas eu esqueço das coisas Esse aqui é o laboratório de ciências, não é? Não, esse aqui eu já vim daqui, cara Mano, eu tô perdido, gente Eu tô na merda Vamos descer aqui então Vamos pra outro andar Agora aqui tem muita coisa pra gente explorar Beleza? Sala dos professores Vamos lá Sala dos professores Cíndia Luz Aê Que que é isso aqui? Que aparelho estranho Tem um cheiro de forte vindo dele Acho que é álcool Ahn Eu lembro dessa porra, cara Nossa, os jovens de hoje em dia nunca vão saber Era um bagulho Era tipo uma impressora Só que era uma impressora manual Tu pegava o bagulho que tu queria copiar Aí tu colocava de um lado Molhava no álcool Era tipo assim, tá ligado? Daí copiava, cara Só que ficava tudo manchado Era tudo fudido Será que eu tenho que usar aqui o livro? Não, não é Ué, vai que, né, cara? Nada nesse armário Vamos ver nesse aqui Um grampo de cabelo Boa, papai Aqui, tem uma coisa aqui? Um espaço vazio entre os livros? Opa, opa Agora Destranquei a porta Qual porta? Qual porta que ela destrancou? Não importa O que importa é que a gente tá progredindo no jogo, gente Achei a serventia do livro Telefone, dá pra ligar pra alguém? Telefone tá mudo O cabo tá cortado e não tem linha Que tristeza, hein? Uma foto do pôr do sol Tá, isso aqui Opa Nota da diretora Nota da diretora Isso aqui é o que? É um livro de capra vermelha Não abre Pegar sim Tá Show de bola, gamers Ó, se vocês perceberam Aquele armário que a gente colocou O livro amarelo Era amarelo Tá, aqui Assistante aqui, ó Só tinha livro amarelo Agora a gente só tem que achar O local pra botar o vermelho Já sei onde que é Foi na sala que eu achei o livro amarelo Na biblioteca Não é, ó Andar de cima É na biblioteca, viado Na biblioteca a gente bota o livro vermelho Agora vamos sair aqui Deixa eu ver agora pra onde que eu devo ir, cara Já fomos aqui na diretoria Recepção e sala dos professores Aí agora A gente pode ir aqui, ó Secretaria, sala de espera Essa sala de aula A eu já fui Né, que é aquela sala que Primeira sala que a gente entra, né Pra poder ir atrás da garotinha Que é onde tá as paradas, né Isso aqui, ó Essa porta aqui pra abrir Inclusive isso aqui é pra quê? Tá, isso aqui é A gente já abriu já também A gente precisa achar as chaves Pra poder destrancar aqui, ó A porta trancada Precisa de três chaves Sim, sim Tô ligado Então vamos sair A gente tem que ir pra secretaria aqui agora Mas aí, como é que a gente faz Pra aparecer na secretaria? Porque, ó Isso aqui é o quê? Sala dos professores Tá, isso aqui é Ô, merda Recepção Tá, então é por aqui, ó Não pode ir agora Pra gente encontrar a garotinha Pô, mas como é que a gente Vem pra cá, cara? Pra baixo Como que a gente passa pra baixo? Aqui não é Ah, é É aqui mesmo Tamo na sala de espera Show Show de bola Tem alguma Luz Pra eu acender aqui? Por favor? Não? Ó, cadeira Tem uma caixa grandona aqui Parece que dá pra empurrar essa caixa Não dá não, viado? Tem mó cara daquelas caixas utilizáveis, tá ligado? Pra empurrar pra algum lugar Cadeira grandona, véi Tá, vamos pra cá agora Opa Corre, teu merda Só vaza Agora Vamos na enfermaria E secretaria Já vou deixar essa luz aqui acesa Perfeito Vamos lá Acende Aí Opa, tem coisa aqui Tem muita coisa aqui Kit médico, né, cara? Peguei Peguei o kit médico Cara, será que eu tenho que usar alguma coisa, véi? Porque aquela hora eu tomei umas porradas do bichinho Será que quando eu durmo Recupero o HP? Acho que sim, né? Aqui, ó Tá todo cheio, não é? Tem uns itens aqui, vamos ver Bicarbonato de sódio Não tem espaço? Cara Eu vou usar um band-aid, então Usar Tava com um pouquinho aqui, ó Tinha tomado uma porradinha Ele recuperou um pouco Peguei o bicarbonato de sódio Isso aqui é o quê? Criatura zombeteira Caderno encapado Cara, minha mãe Ela tinha exatamente Esse caderno aqui, cara Era um caderno dessa Com essa mesma capa Aquela listradinha Plastificada E tinha uma parada aqui embaixo Assim mesmo, cara Desse jeito aqui mesmo Caralho Poderia jurar que viu uma pequena criatura Pelos corredores Parecia estar procurando por algo Até que por um instante eu gelei A criatura estranhamente Sem olhos me notou Ela estava rindo? Que barulho era aquele, meu Deus? Corri como nunca Deixando ela pra trás Parecia tímida Alheia à luz De longe Ainda ouvia sua gargalhada nefasta Como se zombasse de mim à distância Melhor eu ficar perto da luz E me esconder sempre que puder Eu não encontrei essa criatura aqui, não Eu não encontrei ainda Dá pra dormir aqui? Descansar? Não? Então Olha só Já temos o bicarbonato de sódio O detergente O que mais que a gente precisa, viado? Calma aí, deixa eu ver aqui É bicarbonato de sódio Detente... Vinagre Falta o vinagre Ó, estamos aqui A gente já foi na secretaria? Não, né? A gente não foi na secretaria ainda Como é que a gente chega até a secretaria, viado? Hum... Tá, vamos pra sala de aula C agora Vamos lá Vai ou fica batendo a testa na parede Eu sou a burra? Quem é que tá aqui? Qual o bicho que tá aqui? Mãe! Vai embora, seu merda Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra! Trancada! Sai! Tá calor na tua cara! Acende a luz! Tá emperrada Bota a luz nele! Acende a luz! Não quer acender Vai embora, vaza! Tá emperrada essa merda aqui, ó Não dá pra entrar Vambora Vai embora! Tá trancada, mas a fregidura parece frágil Porra, viado Tá, eu tenho que jogar esse cara bem longe pra lá Pra eu conseguir abrir aquela porta ali com a... Com a porra do... Do grampo, tá ligado? Vaza Pronto, acho que o delírio é o suficiente Vamos abrir com o grampo Usar Não Ele vai vir Ele tá vindo, viado Ele tá vindo Esse cara é um merda, mano Dá pra matar ele, não? Cara, eu vou botar ele lá do outro lado do corredor Vai lá pro outro lado, meu amigo A minha luz vai acabar, viado A minha luz tá acabando a lanterna, cara Vaza, vaza Agora que eu vi que a luz desce, mano Vai, fica pra lá Isso Não, não, não Vai lá Vai mais um pouco Corre Aí, chegamos Aqui Por que ela gritou do nada? Vamos lá O bichinho tá vindo, viado O bichinho é filho da puta Filho da puta Não, sério O que eu faço com esse merda, cara? Tá trancada Puta que parilha Ela buga Ela clica na porta sem querer Cara Vou fazer ele correr atrás de mim, ó Vambora, bicho Vambora, bicho Vem cá Vem cá, bicho Por que minha lanterna tá apagando ali? Sendo que eu tô Isso, bicho Ah, tá recarregando a lanterna Tá Se bem que isso aqui não é minha lanterna não, mano Isso aqui é bagulho de luz que eu tenho Sei lá que merda é essa Mano, eu vou ter que deixar esse bicho aqui, véi Vai pra trás Vai pra trás Vou apagar essa merda aqui Vem Vem, bicho Tô aqui, vem Liga a lanterna Liga a lanterna Ah, mano Virei pra lanterna, mano Eu virei a lanterna pra ele, mano Que isso? A lanterna tá ligada, cara A lanterna tá ligada Que que Ah Vai se fuder, né, meu amigo Mano A lanterna tá ligada Que porra é essa, cara? Ele tá tancando a lanterna agora do nada Desliguei a lanterna Desliguei Vou ligar Que isso? Legal Como que eu vou acontar esse bicho agora? O filho da puta Tá ignorando a lanterna, cara Vamos ver se ele bugou Agora Agora sim Voltou Ah, mano Me fuder por causa de bug É triste, véi Fica aí, teu merda Fica aí que eu vou correr lá pra puta que pariu Eu vou deixar você no mais longe possível E vou abrir A porta Com a paradinha Vai lá Vai lá Anda mais um pouco Corre Agora cinde a luz Cinde a luz Pronto Agora ele vai ficar preso ali Ele não consegue andar na luz Pronto Agora dá pra abrir a porta tranquilamente Nossa, véi Que sufoco, mano Usar Precisa de luz pra enxergar Meu pau que tu precisa de luz pra enxergar Sua vagabunda Aí, agora foi Sem fazer barulho Vamos lá Aê Aê Opa Vai, 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 vai Vai, porra Vai, porra Aê Abri Cinde a luz Aê Calma, não fica ansiosa não Toma suas pílulas aqui, ó Toma suas pílulas aí, ó Fica ansiosa não E também, mano Toma um Cadê o kit? Isso aqui é remédio? O que é isso aqui? Deixa eu ver Será machucado? Então toma aqui, ó Toma Pronto O menor te fudeu ali, cara Aquele bug ali me fudeu bonito, cara Tá, vamos ver o que a gente faz nessa sala aqui Onde é que eu tô, cara? Eu tô no depósito Porra, podia ter um detergente aqui, né? Não detente não, o vinagre Não tem, viado Aqui, será que tem? Precisa de luz pra enxergar? Porra, tá aqui, ó Tá aqui a luz pra enxergar Olha lá Não tem nada aqui O que é isso aqui? Ué, eu passei por dentro da caixa? Ah, mentira que o bicho tá aqui Vocês viram isso? Não Não é possível, não Como é que o bicho tá ali, cara? Só deixa ele na puta Ah, tá, eu vim dali, ô burrice Agora vem pra cá Tá Tem luz aqui? Tem porra nenhuma, né? O que é isso aqui? Geladeira Tá vazia Mas não tá mesmo com fome Tá Dá pra empurrar essa caixa aqui? Dá Ué, não dá não? Isso, vai, vai Empurro pra onde, viado? Empurro pra onde essa merda? Subir em cima dela Ah, o vinagre aqui, porra Ó o vinagre, ó o vinagre Pega o vinagre Pegar Peguei o vinagre Show de bola, hein Show de bola Pra cá não dá pra ir ou dá? Não Então vamos descer Vamos descer, minha querida? Ela não quer mais descer, gente Ah, que legal O jogo bugou Ah, que legal, gente Eu adoro quando o jogo buga Aqui, ó Desce, tá Não bugou Não bugou My bad, my bad, galera Aqui também não dá pra voltar? Então que se foda Já dá pra fazer o vulcão, hein Agora, porra A gente vai ter que voltar lá na puta que pariu, cara Ó o rolê que eu vou ter que fazer, cara Olha a merda que eu vou ter que fazer Quando ela fica na luz Aquela lâmpada ali Ela recarrega, tá ligado? Acho que ela não pode ficar muito tempo na escuridão Agora eu vou pra sala de aula E aí eu saio Ó, a gente tem que ir Pro segundo andar A gente já pegou tudo que a gente ia pegar aqui Agora sim, a gente pode ir pro laboratório de ciências Coisar lá o vulcão E na biblioteca botar o livro vermelho lá Pra pegar a chave Perfeito Agora eu só tenho que sair por onde? Foi dali que eu vim? Não, né? Não, não dá pra entrar aqui, dá? Tá emperrado e não abre Tá Então, vamos correr Como é que você... O que você tá fazendo aqui, ô teu merda? O que você tá fazendo aqui? Você é bosta Hã? Seu cocô Corre, corre! Aê Ah Ah, aqui não tem saída Porra Corre Vem pra cá Show de bola, gamers Ai, que joguinho, hein Agora vamos pro segundo andar Aí agora aqui eu vou desligar a lanterna Se bem que seria melhor salvar o jogo, não? Seria melhor salvar o jogo, né não, gente? Ou não? Se bem que salvar o jogo é no segundo andar de qualquer jeito, né? Então vamos lá O banheiro fica no segundo andar Aqui, ó Vamos salvar só pra garantir, cara Que, pô, não quero ter que pegar esses itens de novo, não, véi Deus me livre Conseguimos Ai, não, pesadelo Eu acordei toda melada Que joguinho tenso, cara O jogo foi salvo Será que eu leio alguma porra aqui? Vamos ler o que ela escreveu Eu odeio pensar nisso Mas tenho sentido cada vez mais uma necessidade de olhar pra trás No sentido literal mesmo Tem alguém me observando Memórias enlouquecem E quem pensa o contrário já enlouqueceu Vi criaturas estranhas, pequenas, sorridentes Dentes Do que elas estão sorrindo? É bizarro pensar Mas tenho a ligeira impressão de que estão rindo de mim Às vezes sinto falta do silêncio Doideira Vamos lá, minha amiga Vamos voltar Voltamos Jogo salvo Agora tá bonito na foto Agora Sala de artes Se bem que não, não Já peguei Já peguei na sala de artes Eu tenho biblioteca, na real Isso aqui é biblioteca? Deixa eu ver Biblioteca Perfeito Vamos lá Aqui ó, bota o livro vermelho Aqui Usar Mãe? Mãe? Ô mãe Não faz isso comigo não, mãe Se eu entrar aqui eu saio aonde? Tá trancado Mas como? Não abre Não abre, né? Que tristeza Espera, tem uma folha de um poema aqui A menina quer um amigo pra conversar Um amigo alegre e gentil Que adora brincar A menina quer um lugar pra ficar Cheio de brinquedos Fagalumes E sem ninguém pra brigar Um lugar bonito Sem perigo E sem nada pra atrapalhar Só a mamãe O senhor coelho E o amigo A menina vai levar Mãe! Que que foi isso? Eu tomei um hit? Que porra foi essa? Uma chave Tá escrito antipatia na etiqueta Pegar sim! Pegamos a chave da biblioteca Agora bora pro laboratório de ciências Fazer o vulcão fazer cabum Eita porra! Sai! Sai seus merdas Ai, ai! Entra, entra! Ah, 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 ah Tá, deixa eu voltar, deixa eu voltar Aquele bicho ali ia me fuder, viado Ele não me escuta Ele não me vê Ele não me escuta Ele não me vê Ele não me escuta Ele não me vê Corre Entra, entra Isso Porra, porra! Bora fazer, bora fazer a parada Bora fazer acontecer, hein Certeza que a chave tá aqui, viado Vamos lá Vinagre Botou Detergente E agora bicarbonato Ah, ele tá gozando E aí, 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 aí Uma chave pequena Tá escrito inveja na etiqueta Perfeito Já temos as três chaves Gamers As três chaves Gamers Agora eu acho que o jogo vai ficar mais difícil, mano Ó, a gente tá aqui A gente tem que correr agora Pra onde? É o primeiro andar, não é? É A gente tem que correr pra sala de aula A Ah Porque é lá que tá aquela porta Com as três fechaduras Aí a gente sai Aqui, ó Essa aqui é a porta A gente sai por aqui Por aqui Por aqui E vamos pra quadra Encontrar a menininha Vagabundinha Tá Vou ter que sair aqui E sair correndo Isso é só sair correndo e foda-se, viado Eu acho que esses bichos não me dão hit se eu correr, mano Só sair por aqui, ó Pau no teu cu Pau no teu cu Pau no teu cu, teu merda Haha, tem medo de luz, né, teu bosta Tá Agora sala de aula A Aqui mesmo Aqui mesmo, parceiro Vambora, gamers Vambora, gamers Ai, ai A porta trancada Ter o rabo Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó Usar Destranquei uma Uma corrente Agora outra Mais uma fechadura E agora Perfeito Vambora Puta merda Área nova Tá, eu tenho que sair aqui E aqui Vou acender a luz Ó, tem um remedinho pra nós Peguei Sempre bom pegar o comprimido Deixa eu acender a luz aqui Perfeito Deixa eu ver se tem algum item aqui Pra interagir Que esse jogo é cheio de exploração, né Deixar passar um item pra trás Você tá fudido Não tem nada, não Agora a gente vai sair daqui E ir na quadra Ai, meu Deus Eu não sei se tem que ir com a linterna ligada Não sou o que eu tô controlando O que foi isso? Tá, agora sou eu A garotinha foi de comes e bebes Bebedouro Que isso Que choro é esse, caralho Peguei um bagulho Porra essa Eu tô onde? Eu tô na quadra A menininha tá ali, viada O que ela viu, mano? Eles tentaram pegar o seu coelho de mim Eu não podia deixar Calma Tá tudo bem, tá? Essas coisas são suas? Não chora Vou te ajudar Eles riem de mim Desenho infantil Eu odeio a escola É pior que uma prisão E parece que todo mundo aqui me odeia também Mas eu não fiz nada com eles Eu tô tão cansada disso Por que eles não gostam de mim? Por que eles riem de mim? Tem algo de errado comigo? Mamãe disse pra eu não dar bola Mas me dá vontade de chorar e sumir Toda vez Queria estar na casa da vovó Bem longe de tudo isso Queria não chorar nunca mais Tadinha É ele Aham, como assim? Ele? Quem? Você não tem medo dele? Dele quem, porra? Dele quem, porra? Dele quem? Quem? Eu não consigo correr Eu não tô conseguindo Tá correndo sozinho, viado Tá, ele não vai entrar aqui não, né? Tá, eu acho que ele não entra aqui Tá, eu tô aqui embaixo agora O mapa mudou Sim, já é luz Puta merda, ele me seguiu Ela tá correndo sozinha Não sou eu que tô fazendo isso Aí, escondeu Quando ele passar Eu vou pra aquela porta que tá ali, ó Caralho, cara Esse daí é bichão novo, velho Vaza Sai, porra Agora entra aqui, entra aqui Eu tô do outro lado aqui, mano Parece que tá trancada pelo outro lado Porra, não é possível Então sai por aqui Volta pela quadra Tá emperrada e não abre Legal, então fudeu Vou ser morta aqui Porque o bicho foi pra esquerda Eu não vou pra lá, não Dá pra acender essa merda? Não Ai, caralho Tá, gente Olha só Eu já comprei todos os objetivos, correto? Encontrei a menininha Só que ela saiu correndo E agora, pra onde que eu vou nessa porra? Não sei pra onde eu vou, mano Vou só tentar sair da escola, será? Qual que é o meu objetivo agora? Cara, eu vou só seguir o fluxo, Viana Que que é isso aqui? Tá escrito em giz branco A escuridão vai consumir somente aos poucos Pau no cu da escuridão Vambora Essa porta aqui dá onde? Enfermaria Vamo ver Isso, bora salvar Bora salvar Sempre bom salvar Pera aí, tem uma parada aqui Que que é isso aqui? Anticéptico Bora pegar Se eu tomar dano é bom Bem que a gente não toma tanto dano, né, cara? Aquele bichinho pequenininho lá Que tem medo da luz Ele vai te mordendo Só que toma pouquinho dano Não é tão forte, não Tá, bora salvar aqui Agora Escrever O jogo foi salvo Bora ler agora o que ela escreveu Finalmente achei a menina Mais uma vez Mesmo que rapidamente Pois ela não para de fugir Do que ou de quem ela tá fugindo? Porra, tu não viu do que ela tá fugindo? Caralho Ela me parece familiar agora Ela falou de alguém como ela chamou mesmo? Será que a neblina da cidade Era algum tipo de alucinógeno? Passei por situação bem diferente na escola As coisas mudaram A cor das paredes Correntes E grades O ar O clima O cheiro Eu fico nervoso ao lembrar Era como se de repente Eu olhasse ao meu redor E me sentisse preso Lá fora o céu estava vermelho Tinha cor de sangue E era como se o mundo inteiro Ao meu redor Estivesse chorando em desespero Doideira, doideira Vamos voltar pro espelho agora Qual será meu objetivo agora, hein gamers? Estamos de volta Que paradinha essa aqui? Onda de apagão Onda de apagão Recorte de jornal Atualmente P Tem sofrido Ah, P é o nome da cidade Tem sofrido com uma onda forte de apagão Moradores de vários bairros Têm reclamado bastante Da instabilidade da companhia de energia elétrica Mas todos nós já sabemos também Que se trata do período mais chuvoso do ano As frentes frias Que acabam alcançando nossa região nordeste E a influência de baixa pressão atmosférica Causadas por ventos quentes Que vêm do norte do país Acabam gerando nuvens carregadas Com isso, a cidade tem mais uma sequência de chuvas Acima da média pelo terceiro mês seguido E como sabemos Qualquer chuva é motivo de queda de energia Dando muito trabalho para Deixando a população bem descontente Portanto, já sabem Não se esqueçam de comprar velas No mercadinho mais próximo Pelo menos velas são aconchegantes E não nos abandona O resto da matéria está ilegível Vamos lá, gente Eu tô confuso agora, cara Porque antes eu sabia qual que era o meu objetivo Agora eu já não sei Eu acho que o meu objetivo é sair da escola, mano Acho que é sair da escola Então eu vou passar lá de espera aqui, ó Passar por aqui e vir pra esquerda Acho que essa é a meta mesmo Ó, aqui mesmo Vamos entrar aqui Acende a luz Não vai acender mais essa merda, né? Isso que é foda Sai por aqui Desliga a luz Desliga a luz Desliga a luz, pelo amor de Deus Aqui, ó Sai por aqui Droga, tá trancada Preciso de um meio de sair daqui Tá, temos que achar um jeito de sair da escola, então Vamos por aqui, então Porra, viado Como que a gente sai da escola nessa merda? Essa grade aqui, mano Essa aqui eu não tinha passado ainda não, hein? Diretoria Dá pra entrar aqui Eu tô com medo de entrar com a lanterna ligada? E ser o bicho que não pode ver a lanterna Tá ligado? Aqui acende ou não? Porra nenhuma Telefone mudo também Temos que achar um jeito de sair da escola Vamos sair por aqui, então Quadra esportiva Cara, tem... Mãe! Ai, porra! Sai, caralho! Do nada o bicho veio ali, mano Tá, pelo menos eu já sei que eu não posso ir pra lá, então Caralho, do nada você é um bicho pela porta, mano Eu acho que a gente tem que sair por aqui, ó Tá vendo? Mas não faz sentido, né? Sair pelo terraço Ou por aqui Cara, não sei, véi Não sei Meu Deus, não dá pra sair por aqui Tá, por aqui, então Trancado Por aqui Sai! 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 Mais um pesadelo Memento Mori Eu morri Eu morri Que merda! Primeira morte do jogo, gente Ai, que ódio, cara Eu acho que agora vai ficar difícil esse jogo, véi Tô sentindo que agora vai começar a dificultar essa merda Ai, ai Ela tá andando sozinha Por que ela tá andando sozinha? Então tá Já que ela tá andando sozinha, ela sabe o que faz Tá emperrada e não abre Ah, júri, então por que você veio até aqui, porra? Eu não sei pra onde Eu não sei qual o objetivo Ó, eu acho que eu tenho que entrar por aqui Pela sala de aula D Aí eu passo pela sala de aula C Não, não é porque aqui não tem... Tá, 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 tá Então esquece Eu tenho que vir até o final do corredor Entrar na sala de espera Passar por aqui Passar pela recepção Diretoria Sala dos professores Sair por aqui Aí daqui Eu dou a bunda Que eu não sei pra onde ir, cara Cara, eu vou só correr até o final do corredor e foda-se se tiver bicho Foda-se Aí, não tem bicho Vambora Luz não vai acender, né? Ela tá perdendo a sanidade, não tá? Isso aqui é o que? Comprimido? Peraí Usar Pronto Usei o compromido pra ela ficar de boa Abre a porta Tá Agora recepção Recepção Agora Diretoria Como que a gente entra na diretoria? Por aqui Tá Entrou nessa porra Aí agora Essa aqui é a porta que o bicho saiu, viado Ah Ah Sobe, sobe, sobe Ah Ah Tá Eu tô aqui na sala de aula E Mas será que era pra... Porra, será que era pra botar um segundo andar? Eu tô confuso Tem coisa aqui, hein Sai, seu merda Chato pra caralho Desce aí nessa merda Deixa eu analisar aqui Sala de aula A, B A seta tá mandando eu vir pra cá, tá vendo? Eu tenho que seguir a seta? Não, porque aqui a seta para Ai, meu Deus do céu Aqui, abre ou não? Tá trancado Sai, porra Tá, então só nos resta subir Só nos resta subir Eu vou pra sala de arte primeiro, vai Qual o bicho que tá aqui na esquerda? Não sei Porra Bicho arrombado? E agora? Ah, é o que não pode ver a luz, tá Tô na biblioteca Não, não era aqui que eu queria vir Eu não sei pra onde eu vou Vamos continuar, vamos continuar Aqui Tô na safe Tô na safe Tá, deixa eu salvar essa bosta aqui Ai, peraí, calma, calma, calma É o banheiro, tá Vou salvar de novo o jogo Gente, tô confuso pra caralho Eu acho que a parada é só a gente explorar o jogo Até a gente achar um meio de sair da escola Eu acho que é isso Aí, foda-se Salvei o jogo Ler Tá, isso aqui a gente já leu já Não fiz nenhum progresso nessa bosta Vai embora, teu bosta Ela tá indo sozinha, cara Ela tá indo sozinha Não sei por que essa praga Tá com mania de ir so... Ó, aqui dá pra sair Deixa eu ler, por favor O seu lá fora tá vermelho de sangue Ai, meu Deus Sala de artes Será que eu entro na sala de artes? É, eu quero entrar na sala de artes Não dá pra entrar na sala de artes Então, sala de aula é Tá trancado aqui Porra As portas tão fechadas Tão encimentadas Sala de aula é também não dá Só dá pra ir pra baixo aqui na escada, viado Calma aí, deixa eu dar mais uma explorada aqui Isso aqui é o que? Isso aqui é essa chave aqui Pronto Biblioteca Não, eu já vim na biblioteca Eu já vim na porra da biblioteca, caralho Eu já vim daqui Cara, eu vou ter que descer mesmo Sala de aula, eu já fui na sala de aula Não fui, gente Tá encimentada a sala de aula Não dá Tá encimentada essa bosta Tudo trancado aqui Só dá pra ir na biblioteca mesmo Vou ter que ir na biblioteca, descer E ó, vou ter que fazer isso aqui, ó Eu acho que é esse o objetivo É aqui a biblioteca? É Ó o bicho, ó o bicho Entra, entra, entra Ele tá me seguindo porque eu tô com ansiedade baixa O que é isso aqui? Anticéptico? Não, precisa de comprimido, viado Entra, entra, entra Ah, tô safe, ótimo A sala de leitura é uma sala de safe zone, tá ligado? Que isso? Tem um buraco aqui, velho Desluxo pra enxergar Sente aí Tem um buraco até que grande aqui Parece alto, melhor não arriscar Porra, tá com a caixa ali embaixo, velho Aí tu pulou na caixa, não? Não? Vamos lá, empurra Isso Vamos lá, vamos lá E agora? A caixa parece intacta lá embaixo Tá, e pra que que tu pulou? Pra que que tu tacou essa caixa? Pra que que tu tacou essa porra? Tá, enfim Talvez depois a gente descubra o porquê Tá, ó A gente vai sair agora aqui, ó Aí eu vou sair correndo pra lá Eu acho Eu acho que é isso Abriu aqui a porta, será? Abriu uma porta, abriu uma porta Tô na sala de piroca Sala de... não sei Ó o bicho ali, ó Não, pera, pera Que que é isso? Sumiu o bicho Tá, que que é isso? Acho que não tem energia Ah, eu tenho que ligar a energia O cabo tá cortado aqui Puta, merda A gente tem que procurar cabo, gente Vamos procurar um cabo, então Mas agora a gente tem um objetivo Tá, eu tenho que achar um cabo Não faz isso comigo, cara Não sai com a lanterna ligada Porra, não sai com a lanterna ligada Como que ele não me escuta? Tô ao lado dele Vou lá pro final agora do corredor Que isso? Bandagem, bora Pega o band-aid Aqui tá trancado, né? Nem dá pra sair aqui Tá, vamos por aqui agora Que que é isso aqui? Preciso de luz pra enxergar Essa cadeira me dá calafrio Será que já usaram alguma vez? Cara, ela tá ficando sem a luz dela, mano Os três dragões guardiões No vale sombrio existiam três majestosos dragões Eram grandiosos em tamanho esplendor Mas principalmente pelas chamas que emanavam A lenda diz que as suas chamas possuíam o poder necessário Pra salvar o vale sombrio do desespero e da pobreza Abrindo o portal para o paraíso Foi então que a humanidade decidiu caçá-los O primeiro dragão possuía um bafo misteriosamente frio Capaz de congelar qualquer coisa que tocasse Ele vivia em uma caverna muito profunda Localizada aproximadamente abaixo da grande porta do paraíso O segundo dragão vivia escondido muito adentro da floresta da perdição Apenas acessível após uma árdua escalada pelas montanhas uivantes A chama desse dragão era venenosa E podia correr facilmente seres mal intencionados O terceiro e último dragão O mais poderoso de todos Era capaz de soltar poderosas labaredas de fogo Que derretiam tudo pela frente Porém, raramente foi encontrado Mesmo em seu covil Esse era Esse que era acessível apenas na noite mais escura E assim Os três grandes dragões foram aos poucos derrotados E toda vez que algum deles caía As chamas que habitavam neles Eram convertidas em energia para os povos das redondezas Por três magos sábios E com suas chamas Finalmente conseguiram abrir o portal para o paraíso Porém Após atravessar o paraíso ao oeste Os três magos nunca mais foram vistos E o portal sumiu para todo o sempre Foda-se Foda-se Essa história vai me ajudar do que nessa merda? Não tem energia Opa Liguei a energia Liguei a energia O que é isso aqui? As luzes estão apagadas Então não, acabei de acender Não foi? Acendi Tá, aí aqui eu saio Sala de aula F Tem um bagulho brilhando aqui, ó Parece que consigo passar aqui por baixo Consigo ver uma caixa ali embaixo Descer Sim A gente tá fazendo um pouco de frio aqui A gente tá na cantina agora Porra, mas pra que, viado? Pra que eu vim nessa merda? Dessa cantina do cacete Aí agora eu vou pro depósito, né? Saindo daqui E indo por aqui eu saio onde? Aqui não dá pra ir, tá? Desligar a lanterna Não sei qual monstro que eu vou encontrar lá fora Cêndia Luiz Ué, mas eu liguei a parada, mano No depósito Dá pra sair aqui por essa porta O que é isso aqui? 45 Ah, tá, tá, tá A soma disso aqui tem que dar 45 Tá 10 Mais 15 Pronto É isso, era isso Tinha que somar tudo pra dar 45 Ligue o disjuntor de energia Vermelho e verde Disjuntor de energia vermelho e verde Disjuntor de energia vermelho e verde Eu saio por aqui? Mas aí vai dar merda se sair por aqui, não? Deixa eu ver Destranquei a porta Ah, não Não quero passar por aqui, não, viado Foi mal aí, não quero não Será que eu consigo voltar pra cá? De onde eu vim? Não, né? Porra, eu não consigo voltar pra cá Tá, vou ter que dar a volta lá pro outro lado Eu tenho que ligar o disjuntor de energia vermelho e verde Agora eu tenho que achar Onde que fica esses merda? Eu acho que eu entro na sala de aula D Aqui, ó Se tiver como Quem é que vai tá aqui na esquerda me esperando, hein? Porra! Justo você, seu merda! Tu é rápido, hein, seu bosta Fica aí, fica aí Entra aqui, entra aqui Por favor, esteja aberto Tá aberto, ufa Ai, tá, safe, safe Vou salvar Não sou bobo nem nada Consegui entrar na cantina Liguei energia Agora o objetivo é alugar os disjuntores de energia O vermelho e o verde Eu não achei essas porra ainda Escrever Escreve essa merda O jogo foi salvo Foda-se, vambora Cara, eu acho que o bagulho do dragão foi uma metáfora, né? O bafo do dragão Tipo... O vermelho É o fogo, o frio e não sei o que lá Se você for reparar Eu acabei de entrar num frigorífico ali, né? Que tava frio É o bafo do dragão frio Lá, o azul, sei lá O vermelho, não sei Vamos tentar achar aqui Pra onde ir Acredito eu que eu vou ter que vir pra cá mesmo Assinde a luz Opa Opa Ah, papai Isso aí Aí agora eu subo aqui E aqui É isso? Isso Tá, aí agora eu tô aqui na secretaria Acende a luz Não acende, né? Ó, aqui, aqui 45 Tá 25 Não, não, não É 25 Menos 30 Opa É 50 Menos 30 Mais 25 45 Pronto Liguei o disjuntor verde agora Isso Agora ligue o disjuntor de energia vermelho Gamers, estamos progredindo muito, gamers Um cabo vermelho de cobre Pegar sim, óbvio que eu vou pegar Porra que eu não pegaria Agora onde? Ah É onde tem Tá vendo aqui, ó Que tem uma exclamação? É lá que tá os objetivos Ó, no depósito tinha um Que foi o disjuntor de energia azul Se eu não me engano Na secretaria O disjuntor de energia verde Né, foi o verde que a gente ligou agora E aí Eu acho que a gente tem que ir Ou pra sala de aula G Ou pra cá, ó Que tem um objetivo ali A gente tá aqui Como que eu chego Na sala de aula G? É por aqui, ó Saio por aqui Nossa, cara É muito confuso Tá confuso pra vocês também? Tem que sair por aqui Dar a volta Descer por aqui Aí eu venho pro segundo andar E chego na sala de aula G Meu amigo Vambora Quem que tá aqui? Ah, tá Tranquilo Sala de professores Não É aqui mesmo, ó Vamos por aqui Não, tá trancado? Tá trancado essa merda Por aqui não é Eu vim daqui Cara, que confuso esse mapa, cara Aqui na secretaria Não é? Tô bugadão, véi Eu posso sair por aqui? Ou não? Tá emperrada Por aqui eu posso entrar Que foi de onde eu vim Por que você tá indo pra ali? Eu cliquei aqui, cara Eu cliquei aqui E ela foi pra lá Tá Aqui foi onde eu vim Cantina É Só que não dá pra voltar Cara Que confuso do cara Por aqui? Por aqui também não vai dar Por que eu não consigo subir nessa caixa, cara? Se bem que não faz sentido, né, cara? Olha a distância dessa porra Vocês tão entendendo? Eu tenho que chegar na sala de aula G Ou aqui, ó Vamos voltar pro outro andar, vai Ai, que confuso esse jogo Deixa eu entrar na enfermaria aqui Tá Vamos lá Plano Plano Eu tenho que chegar Aqui Sala de aula G Aí pra isso Eu tenho que Vim por aqui Daqui pra cá Na recepção Sala dos professores Aí na sala dos professores Eu venho pra cá Eu tô confuso Aí daqui eu entro aqui Aí eu vou pro segundo andar Mas aí no segundo andar não dá pra entrar Eu tenho que vir por aqui Tá, 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 tá Vamos lá Vai lá tudo certo, galera Por aqui dá pra ir? Por aqui dá pra ir Aí eu saio aqui Aí agora eu vim pra cá Aí eu saio aqui Aí agora eu entro aqui Tá, correto Telefone tocou Ok, obrigado Muita informação, jogo Interessante isso aí Vai me ajudar muito Lista de frequência da classe Foda-se Não sei porquê Mas tenho a sensação de que essas pessoas são importantes pra mim É porque tu é estranha Por isso que você tem a sensação Esquisita do caralho Acho que é isso, cara Agora eu vim por aqui, ó Vamos lá, gente Tem coisa aqui dentro? Precisa de luz pra enxergar, piranha? Toma a luz, vai Nada Tá, vamos sair Agora eu entro aqui Toma Agora eu vou pra trás Biblioteca é essa aqui? Você quer biblioteca? Biblioteca, ótimo Não dá pra acender Não, não Deus Não permita isso, Deus Entra aqui agora Isso Tá, agora eu vou sair aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Grampo, pegar? Sim, pegar Pensa aí daqui Não dá pra sair Por aqui, então Tá Sala de leitura Isso Pera, sangue? Me desculpa por ter te ligado Mas por que não me atendeu? Eu atendi Eu ainda me sinto meio culpado por tudo Eu me importo Afinal Sempre vou me importar Foda-se Vambora Tamo progredindo Sala de aula já tá no final do corredor Vou entrar na sala G Parece aberta, mas não abre Porra! Não! Sai! Corre, 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 corre Puta, que parilha Como assim estranhamente a porta parece aberta, mas não abre, sua vagabunda? Como que funciona isso? Porra Como é que eu vou lidar com os monstros? Tem um monstro que não pode ver luz e tem um monstro que se ver luz me enraba No mesmo ambiente, o que eu faço? Parece aberta, mas não quer abrir Aí a sala de aula H não dá pra entrar, ó A sala de aula H é aqui, ó Tem que no final do corredor entrar aqui, ó Na última porta Lá também tem uma exclamaçãozinha, tá ligado? Vai pra puta que pariu, bicho Na moral Foda-se 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 Sai! Foda-se Pau no cu do mundo também Caguei Deu certo Parece um livro de fantasia Uma página tá em destaque Os três guardaduras Já li essa bosta, cara O que é isso aqui? Não, mas eu desliguei a luz, porra Tem que ligar Ai, meu Deus do céu Como que eu chego nessa sala de aula G? Caralho! Não tem fechadura nessa porta Tá trancada Tá escrito paraíso na plaquinha em cima Puta que pariu, cara Ai, meu Deus do céu E se eu pular aqui? Aí eu volto pro calafrio Eu volto pra essa merda aqui, ó Que tá trancado Cara, eu não sei Gente, eu realmente não sei o que fazer Depósito, cantina Gente, aparentemente Eu tava certo É ali mesmo que eu tenho que ir Naquela porta G Só que Eu só consigo abrir a porta Sem a lanterna Na mão Eu acho que é isso Eu acho que é isso Que não faz sentido Uma porta que aparentemente Tá aberta, mas não abre Foda-se 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 Salve-a Foda-o Morra Seu cocô Eu vou estar de novo Entrando naquela porta Sem a minha lanterna Não, não é que não Caralho Eu já vim daqui já Volta, volta Essa aqui já tá ligada Cara, eu não acredito, cara Agora eu entro aqui Eu não aguento mais esse jogo Eu não aguento mais esse jogo O jogo é bom, mas eu não aguento mais esse jogo Eu quero terminar essa merda logo Bora lá, bora subir Sai! Puta que pariu Fudeu Fudeu Sai! Mano Mano Eu vou ser estuprado Eu vou ser estuprado Não Não Só corre Só corre desse merda Só corre Agora bora lá pro G A porta só abre Se eu não tiver com a lanterna dentro Isso é bizarro Puta que pariu Abre Calma, 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 meu amigo Calma Bora entrar no armário Vai, eles não me viram aqui Eles são retardados Eles são retardados Eles não viram que eu entrei aqui Vamos lá Estranhamente A porta parece aberta Mas não abre Meu amigo, me explica Eu quero tentar entender Como que funciona uma porta Parecer aberta Mas não abre Foda-se Foda-se Entra aqui Eu preciso pensar Eu preciso repensar Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu não tô entendendo Vou usar o kit médico Eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu não sei Aqui não é Na G eu não consigo entrar Na H Se eu entrasse na sala H Eu conseguiria ir pra porra da sala G Porque tem uma passagem aqui Mas como, cara? Como? Que raiva, velho Mano, só falta o vermelho, cara Tá tudo aceso aqui, mano Desliguei Liguei Deixa eu ver um negócio Calma, fica aí Fica aí, fica aí Acho que tem que desligar isso aqui, ó E agora vai Sai! É isso? Será? Era isso! Vai se fuder Vai se fuder Eu tinha que desligar Mano, em nenhum momento do jogo isso aconteceu Eu tinha que desligar a luz Que tava iluminando a porta Porque, estranhamente, a porta não abre Se a luz estiver acesa Vai pra merda, vai Seu bosta Ah, eu não consigo aqui Porque tem uma luz aqui Uma luz preta Vai pra merda, vai luz do caralho Morre Acho que não tem energia Porra, jura? Ah, botar o cabo aqui, né? O cabo, o cabo, o cabo Bota... Mano, se não for isso eu vou chorar Melhor não Ainda tá ligado Oi? Oi? Não, você não tá me falando que eu... Calma, é aqui, não é? É isso, não é? É isso, não é? Ou você tá me falando que eu vou ter que deslig... Cara Eu vou ter que voltar lá E eu vou ter que desligar Bruta que pariu, cara Que raiva, na moral Foda-se 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 Me morde? Vai, chupa o meu pau também Desliga essa merda Ô merda, não Sai Então é por isso que a porta não funcionava com a energia ligada Porque eu tinha que ter desligado isso aqui primeiro Agora faz sentido Aí entra aqui Sai Piranha Ela parou pra apertar o botão Agora vai De novo essa porra Vai Piso de luz pra encher Ah é Agora dá pra botar o cabo vermelho Agora vai Acho que não tem energia Ô sua vagabunda Ah tá Ah tá Ótimo Acho que não tem energia Ah Eu vou ter que voltar lá Legal Agora eu vou ter que voltar E ligar a energia Que legal Gente, que entre... Eu tô entretido Eu tô entretido e feliz Eu tô muito feliz Entretido aqui nesse jogo Sério Agora vamos lá Liga essa merda Eu quero acabar logo com isso Não aguento mais É porque o vídeo tá cortado Você não tem noção do quanto que... De quanto tempo eu tô aqui já Corre É só correr por ele que ele não bate Ele é burro Ah não Agora eu tenho que desligar a luz Eu já tinha desligado Mãe Eu já tinha desligado Porra Por que isso aqui voltou? Eu já tinha apertado esse interruptor Viado Saai 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 Não, eu vou ter que fazer tudo de novo Eu vou ter que fazer tudo de novo Foda-se esse jogo Foda-se esse jogo Vai tomar no cu esse jogo Vai tomar no cu esse jogo de merda Que ódio, cara Que ódio Eu já tinha desligado A porra da luz, cara Eu desliguei o interruptor Depois fui lá Desliguei o gerador Nem fudendo O jogo não salvou o meu progresso Cadê o meu cabo vermelho Que tava aqui? Será que ele salvou? Que eu já usei o cabo vermelho? Cara, que raiva que eu tô, cara Eu acho que o jogo salvou, mano Porque olha só Eu tô sem os meus itens de cura Que eu acabei de usar Então eu acho que o jogo Ele salva o progresso que você fez Porque não é possível ele não ter salvado Ah, vai tomar no cu Tô olhando o mapa Sai Biblioteca, vamos pra biblioteca Que porra é essa? A menina só saiu rushando, cara Que isso? A menina só saiu rushando Eu só vou correr pra última sala lá Vambora Foda-se você Foda-se você também Cara, eu tô achando que essa bosta Não salvou meu progresso, viado Na moral Calma Liguei o gerador Eu tô achando que essa merda desse jogo Não salvou meu progresso, mano Tô até vendo, velho Abre a porta Salvou o progresso? Eu coloquei o fio aqui Salvou o progresso? O cabo tá cortado Não tá não que eu botei aquela hora Não salvou, né? Não salvou Não salvou Eu vou ter que encontrar cabo Onde porra está o cabo, cara? Onde caralho está o cabo vermelho dessa porra, cara? Onde que está a porra do cabo vermelho, cara? Ah não, velho Que raiva Não, na moral Eu achei esse esquema de save uma merda Tá ligado? Não é porque o jogo é brasileiro que eu não posso falar mal, não Esse esquema de save eu achei uma bosta Ah não, cara Puta que pariu, cara Eu tinha desligado a luz, cara 130 Ai, meu Deus Vou ter que fazer conta agora? Pera Acho que funcionou Deve ter ligado algo em algum lugar Ah, o cabo não tá cortado porra nenhuma O jogo é que bugou Ainda bem que eu não fui atrás de cabo Pronto Ligou alguma coisa em algum lugar Deve ter sido no meu cozinho que ligou Foda-se, sua vagabunda Tá com medo do quê? Agora, pra onde que eu vou, cara? Pelo menos funcionou essa merda O cabo tá cortado aqui É, tá cortado, mas funcionou, né? Ligou Ah é, a cadeira elétrica Vou lá pra cadeira elétrica nessa porra Só vou sair correndo, velho Que se foda Sai, seu merda Sai Cadeira elétrica Ligou? Essa cadeira me dá calafrios Foda-se, sua estranha Vamos ver ali se ligou Não, não é isso que você tem que fazer, meu amor Isso tá escrito com aviso amarelo Energia auxiliar Ligar em caso de emergência Ah, mas e aí, eu sou a vagabunda O que acontece se eu sair por aqui? Eu saio por aqui Ah, cara, tá dando mais nada, velho Eu já liguei as três luzes, porra E agora eu faço o quê? Tá os três ligados, não tá? Tá os três ligados Ó, o azul, o verde e o vermelho E aí, eu vou pra onde? Aqui não é Essa cadeira me dá calafrios Dá? Foda-se Já sei, já sei, viado Eu acho que eu tenho que ir no primeiro andar E sair da escola Eu acho que a porta abriu, mano Eu acho que agora é só fugir, mano É só eu entrar aqui E sair por aqui, ó Vamos lá ver Eu acho que é isso Gente, será que... Pera, calma aí, calma aí Eu acho que era só sair por aqui Porra, tem dois Que legal Tem o filho da putinha E o filho da putão Tá, saindo por essa porta Eu vou pra sala de aula F Ou eu vou pra cá Não, eu vou pro laboratório de ciência Lá pra direita Tá, então, meu amigo Eu vou só sair correndo Foda-se Sai Sai piranha Sai piranha Agora aqui Aqui Aí Tô bem, eu tô bem Tô bem pra caralho Aí agora eu entro aqui Tá emperrada E aqui? Entrei Ai, save Que alegria, gente Nunca fiquei tão feliz De ver um save num jogo Vamos lá ver a porra do nosso diário Eu sou uma idiota estúpida Do cabelo roxo Que eu não deveria Ter entrado na porra Dessa escola maldita Salvei o jogo Agora bora ler Às vezes tenho a sensação De que alguém controla o que vivo Eu tô com dor E esse alguém não sou eu Eu quero chorar Mas não posso apenas deitar E aceitar essa dor É inquietante demais A garotinha chamou de ele Aquela criatura Me sinto sujo Olhar pra ele Um forte desejo de fuga E desespero Toma conta de mim Eu nunca mais quero passar por isso Por aquilo Eu não quero mais ver ele E eu não quero mais ver você Olha, HP Tô precisando, velho Tô na merda Tô na bosta, velho Foda-se Usei tudo mesmo Caguei Eita, buracão, buracão Caralho Tá, tá, tá Entramos no buracão Bilhete de alguém Banheiro Você sabe que foi tudo Só brincadeira, né Desde o começo Sempre gostei de brincar contigo Acho que é só minha maneira De demonstrar afeto Mas não foi por mal Sério Só te acho sozinha demais E eu também sou muito inseguro Queria ter tido coragem antes Mas tudo que pude fazer Foi te observar à distância Não agora Não mais Chegou a hora de correr atrás Do tempo perdido Chegou a hora de correr atrás de você Tem outro buraco aqui, viado Dá pra entrar? Dá Ai, meu Deus do céu Onde que eu tô, cara? Tá, eu tô aqui na escada Como que eu saio dessa bosta Dessa escola? Ó, ó Essa pintura é muito familiar Tá, eu tô aqui, ó Pera, eu saí da escola Agora é só fazer isso aqui E sair da escola Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Nossa Vambora, vambora É isso Minha filha, só corre Minha filha, só corre Se for Ah, mas ela é sedentária Ela não vai aguentar correr Vai, minha filha Bota a caixa Bora, sua lerda do caralho Vai, 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 vai Puta que parilha Passei por ele Foda-se Vai, porra O bicho tá vindo O bicho tá vindo O bicho tá vindo Vai, vai Poça escura do caralho Não consegue pular essa porra Não Sai Saiam todos Vai, mulher burra Vai, mulher burra Foda-se, garotinho de merda Eu vou correr pra cá Eu vou correr pra cá Eu vou correr pra cá Que isso, cara? Ela tá tropeçando sozinha, cara Que porra foi essa, cara? Cara, como é que eu vou passar por ali? Sério Sério, 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 sério Na moral mesmo Como é que eu vou passar por ali? Você tem três bichos Me camperando nessa merda Ai, meu Deus do céu Eu não aguento mais Pior que o jogo é legal, cara O jogo é bom, tá ligado? Mas porra, dá raiva Esse deu bicho chegando até mim Ele sabe que eu tô no armário? Impossível, né? E agora? Como é que eu vou sair? Como é que eu saio pra ir pra esquerda? Que se tem bicho camperando lá em mim? Vem cá, bichinho Bichinho frio da puta Vem cá Bichinho frio da puta Vem cá Puta que pariu Eu cliquei no armário, caralho Eu cliquei no armário, porra Eu cliquei no armário, porra Ah, foda-se Foda-se essa merda Vou entrar nesse daqui, ó Ah, o bicho tá voltando O bichão tá voltando agora Ai, meu Deus do céu Como? Não, peraí Como que sabe que eu tô aqui? Como que sabe que eu tava aqui? Como que sabe que eu tava aqui? Como que sabe que eu tava aqui? Porra que antes ele não sabia que eu tava no armário E agora ele sabe que eu tô no armário Tipo assim, como é que eu ia prever Que essa mecânica de armário não funcionaria nesse momento? Sendo que funcionou em todos os momentos do jogo Tá ligado? Em todo momento do jogo Eu vi um armário Eu entrei no armário O bicho parou de me ver Mas, Cabe, é porque ele viu você entrando Foda-se Os outros bichos também viam eu entrando no armário Tive vários momentos que os bichos viam eu entrando no armário Mesmo assim eles esqueciam de mim Só que agora aparentemente não funcionou, né? Caralho, cara Talvez eu seja só um merda que tô reclamando Sim Muito provavelmente Mas foda-se Eu comprei, eu posso reclamar Tá ligado? Foda-se Só corre, mulher Só corre nessa merda Empurra essa bosta Isso Vai, bota na poça essa merda Agora passa por esse bosta Isso Agora uma poça Isso Só ir com calma, né, gente? Só ir com calma É, aqui tem mais uma poça Eu falo é quando junta dois bichos, cara É isso que me deixa puto, mano Puta que pariu, cara Na moral Olha lá, eles viram que eu entrei E cagaram pra mim Eu vou entrar aqui, ó Vai embora Só vai embora Vai pra lá Vai pra lá Ai, que bicho chato, cara Na moral Que bichinho chato, mano Agora eu vou conseguir empurrar essa caixa Vai, empurra Ah, por que que não funciona agora o controle? Vai, caralho Agora sobe Agora corre Corre que o bicho tá vindo, cara Tem que recuperar o tempo perdido, velho Por que que a música parou? Tá tudo bem agora? Agora tá tudo bem? Quem que tá aqui na esquerda? Ah lá, mano Junta os dois, ó Essa aqui é a pica Juntar os dois é foda Isso Fica aí Fica aí que eu vou passar por ele aqui Isso foi sacanagem pra caralho Cês viram isso? Quando ela tropeça assim Eu tenho que dar o meu rabo Vai embora, bicho Só vai embora Quando ela começa a tropeçar Eu tenho que ficar clicando Pra ela não tropeçar Vai embora Os bichos tão vindo Isso, 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 isso Vai, clica Caralho Que porra foi essa? Aí, eu consegui sair da escola Acordei Tava com saudade Eu vi essa dublagem A gente só sabe o quanto tá cansado Quando para Quando descansa É, eu quero parar de jogar E pelo que você me contou Desse pesadelo e tudo Você deve tá bem cansada, menina Eu tô cansado Mas dormir demais Às vezes não é lá muito bom Sabia? É? Às vezes Pode até ser pior Que não dormir nada E espia solar O sol vai já se pôr Vai, né? Você não me falou Que tem medo das coisas Que povoam a escuridão? Sabe? Quando eu era mais novo O escuro me dava Um arrepio danado Dava Pegava no sono Se tivesse uma luzinha acesa Tu é boiola então, né? Medo de escuro Parece Que a luz é o único jeito De ver o que a gente precisa Né, não? Pior que é, hein? Tira os anseios E afasta as trevas Da cabeça da gente também E até solidão do peito Porra, tu é bem sábio, hein, cara? Onde é que você mora, garota? Não tem algum lugar Onde você se sente em casa? Sem sentir esse vazio, não? Algum que tenha saudade, talvez Que tenha deixado ele Há muito tempo atrás Será que não é esse lugar Que te deixa um vazio? Que lugar seria esse? Me diz que eu zarei, por favor Que lugar seria esse vazio? Que lugar seria esse vazio? Acabou o ato 1 Gente, eu passei raiva Porque são 8 da noite Eu comecei a jogar esse jogo, era 3 da tarde Tá ligado? Eu fui parando, né? Eu parei pra comer macarrão e tal Então eu fiquei aqui umas 3, 4 horas jogando o bagulho E cara, o jogo é bom Só que tem umas mecânica nele que eu achei meio Tipo, toda a porta que tu podia abrir com a luz acesa Sem problema nenhum, tá ligado? Se a porta não tivesse trancada, você podia abrir com a luz acesa Sempre foi assim Aí naquela última porta lá que parecia aberta Tu tinha que apagar a luz pra poder abrir ela Tá bom, beleza A gente já tava acostumado com a mecânica E do nada foi acrescentado isso, beleza E aí depois eu já tinha desligado o interruptor Tá ligado? Chegou lá e a luz tava acesa Beleza, beleza Aí no final ali, porra, tem um armário Durante o jogo todo, eu entrei em armário E o bicho não me pegou em momento nenhum Mas naquele momento final ali, ele me achou no armário E porra, quando junta dois bichinhos daquele pequenininho em cima de tu, véi É chato pra cacete, você não consegue fugir, cara Porra Mas o jogo é bom, mano O jogo é bom É só algumas coisas no controle dele que, sei lá Dá um pouco de raiva Tá ligado? Às vezes você clica num objeto, numa porta E ele faz outra coisa Aconteceu muito É porque o editor acha que ele corta algumas coisas Mas aconteceu muito eu clicar numa porta E ele interagir com outra coisa Tá ligado? Mas enfim O jogo é bom O jogo é brasileiro A gente tem que apoiar Tá ligado? Os devs nacionais, sim E o jogo é bom, cara Eu só passei raiva mesmo Metais dessa raiva é porque eu sou ruim Tá ligado? No próximo episódio Ó, vamos ver o teaser aí, ó Que eu vou jogar Ó a véia Do início Hum, vai ter um hospital Ó o cabra Ah, não Ah, eu odeio esses bichos que você tem que botar lanterna, cara Porque a lanterna demora muito pra virar, mano Dá raiva Ó o personagem novo no anime O nerd Cês viram? Ato 2 Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje O pesadelo está só começando Voltar É isso, gente Eu tô exausto Eu acho que eu nunca passei tanto tempo gravando um jogo O jogo é bom O jogo é bom Tem algumas coisinhas só que me irritam, sabe? Enfim Essa é a minha opinião de consumidor Foda-se Porque tem gente que acha que, tipo, aí Pelo jogo ser brasileiro A gente não pode criticar, tá ligado? Porra, pode sim Foda-se É um produto, tá ligado? Mas enfim Eu gostei do jogo sim Eu vou jogar o Ato 2, cara Só que eu passei muita raiva desnecessária Tipo, aquela parte ali que a gente morreu Voltei no save Aí eu cheguei lá E tava dizendo que não tinha uma Uma corda É... O cabo vermelho não tava conectado Tava partido o cabo vermelho A minha sorte é que eu tentei ligar e vi que funcionou Porque senão Imagina se eu tivesse desistido E eu fosse procurar o cabo vermelho novamente Eu não ia encontrar nunca Porque tá jogando ainda a parada, tá ligado? Enfim Isso daí são coisas pequenas que dá pra resolver O jogo lançou agora, né, cara? E também é difícil pra caralho desenvolver o jogo Eu entendo Enfim Tchau Nem sei quanto tempo ficou esse vídeo, cara